A maior virtude do padre, que ele deixou para todos ver, é a força de evangelizar. Ele não deixava passar um minuto sequer sem estar evangelizando. Ele não escolhia pessoas para evangelizar. Ele não escolhia pessoas para orar pelas pessoas. Quantos encontros que a gente via, que o padre João estava, a pessoa pedia oração, o padre João parava e levava a pessoa até para o batismo do Espírito Santo. Eu já via o padre João orar para pessoas bêbadas. E a pessoa, passando alguns dias, a gente ia ver que a pessoa estava na igreja deixando de beber. O padre João não escolhia cara para rezar, não escolhia pessoas para ter amizade. Não era aquele padre que eu tenho que estar em cima para poder fazer o que tem que fazer. Não, ele não. Do nada ele surgia e apresentava as coisas para a gente. Eu posso dizer para vocês que o padre Jonas é igual nós não vamos achar outro, certo? Mas o que ele deixou, ele deixou uma gana tão grande para nós termos força para evangelizar, que só saindo dele que a pessoa consegue. O Santo Padre, estando à nossa frente e nos ouvindo com atenção, prestando atenção àquilo que nós dizíamos, nós mergulhamos e mergulhamos profundamente no coração da igreja. E o Santo Padre nos dizendo que realmente é isso que é necessário, evangelizar por esses modernos meios de comunicação. E dissemos mais, nós queremos também evangelizar pela vida. E você que um dia poderá vir para a Canção Nova, como que você vai fazer sem ele? Você vai ter que pegar os livros dos escritos dele para você chegar aonde os outros estão. É um processo de cura e é um processo de libertação que todos nós temos que ter. Não é porque eu morei com o padre Jonas quarenta e tantos anos junto que eu não tenho que estudar o que ele escreve. Eu tenho. Opa! E como tenho, certo? Como eu tenho na minha cabeceira a minha Bíblia, eu tenho também os nossos documentos. que foi escrito por ele e não foi um nem dois. Ali está a regra de vida nossa, a regra de vida. Onde já existiu isso, regra de vida? Porque falar em regra de vida para o mundo, isso é loucura. É puta loucura. Nós vivemos num país democrata, que você pode fazer o que for. Chega aqui, você tem regra de vida. E quem não obedece aquela regra de vida não é que é excluído. Não, você se exclui. É impressionante as coisas de Deus. Então, é uma coisa que não vai acabar nunca, Canção Nova. Nunca. porque ele já ensinou desde o Sacro do Cimento até o Clube de Evangelização como sobreviver. Está aí. Certo? Nos finais do tempo, como vai ter que fazer? O Padre Jonas tem tudo isso por escrito. Certo? Certo? E agora, digo eu para você, quando você chegar e não tiver um Padre Jonas, não esqueça que nós já não temos o Padre Jonas, não é dois anos não. Nós não temos o Padre Jonas desde 2008, que ele começou com a depressão e terminou com o câncer. Nós não tivemos o Padre Jonas. O que ele fazia era por escrito. E nós tínhamos que estudar e pôr aquilo em prática. Senhor, meu amigo, assim, lado a lado, eu caminho confiante, onde fores eu vou. Senhor. Senhor, meu amigo, assim, eu vou. Música Legenda Adriana Zanotto